Estamos ensinando pra você hoje uma simpatia da Pombogira Esmeralda, tá? Pra aprender o seu macho em casa, que tá toda inventando alguma coisa, que você não sabe mais o que fazer, tá? Que você já tá cansada de viver desse tipo, que não tem martírio pior do que viver desse tipo. Então vamos mudar essas coisas. Você vai precisar de um vidro com tampa, uma maçã, sete papelzinhos e mel de abelha e uma vela bicolor, vermelha e preta. Você vai escrever num lado o nome do seu marido e seu nome por cima. Nos sete papelzinhos, você vai cortar a maçã, como eu já facilitei aqui pra cortar, do jeito que você tá vendo, não pega uma maçã muito grande, procura pegar uma maçã bem doce, tá? Experimenta sempre uma quando for comprar pra ver se é doce. Você dobra sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai colocando tudo aqui dentro. Vai dobrando todos os papelzinhos, sete vezes, com o nome, o nome dele embaixo e o teu em cima. Conforme eu ensinei. E o outro lado? Pode deixar branco, não tem problema. Tá? Escreve sete vezes, vai enfiando, sempre deguste uma maçã, pra ver se é bem doce. Tem que ser doce, tá? Você vai colocar os sete papelzinhos, conforme eu tô fazendo aqui pra você, pra você fazer em casa, que você não aguenta mais essa palhaçada, que esse homem faz com você. O namorado, às vezes, né? Que inventa sempre, tá sempre inventando. Às vezes tem duas, três amantes, hoje tá difícil a coisa. Eu vou dizer pra vocês, hein? Tá difícil. Então, você vai... Colocou todos aqui dentro? Você vai colocar mel. Você vai colocar mel. Mel de abelha. Você vai tampar. Tá bom? Pedindo, mentalizando pra pombogilha esmeralda, tá? Que essa pessoa fique no seu pé. Coloca lá dentro. Aí rege com mel. Bastante mel. E peça pombogilha esmeralda que prenda esse homem na sua vida, que ele não saia, na sua casa, que ele não saia de você. Que ele não procure mais ninguém, que ele fica preso. E com muita raiva, mas com muito amor também, você prende. Fecha o vidro. Fecha o vidro. Você escreve o nome dele, preste atenção, de baixo pra cima e o seu de cima pra baixo. Não é em cima um do outro. O dele de baixo pra cima e o seu de cima pra baixo. Aí o que você faz? Em cima, tá? Em cima desse vidro, tá? Vou até acender aqui pra facilitar. Em cima desse vidro aqui, você vai prender essa vela, conforme você tá vendo aqui, mentalizando pombogilha esmeralda, tá? E acendendo, firmando a sua cabeça naquilo que você quer. Aonde você vai colocar isso? No lugar esquerdo. Fora da sua casa. No canto esquerdo. Quando acabar a vela, você pode enterrar. Se tiver barro lá, você cava e enterra. Lá onde você mora. Se for casa alugada, você não tem como enterrar, enterre num vaso. Com flores em cima. Vaso que tenha flor. Não vai enterrar em vaso que tenha espinho. E esqueça. Isso aqui é fatal pra prender esses homens em casa. E pra adoçar o relacionamento e até pra parada da tchaca na buchaca. Então, um abraço do Ilha Girassol e muito axé e muita sorte com o Condona Pombogilha Esmeralda.